É isso ai galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente ta aqui na missão comunicação por satélite E a gente tem que roubar o trailer O cara ta atirando no carro... Ah o trailer ta aqui já velho Vamos lá de kamikaze nessa parada aqui mesmo Que eu sei que já vai ta uma galera aqui me esperando Beleza acertei no braço do carro Ai tem outro ali atirando em mim Tomou Opa Você é ousado hein rapaz, respeito isso Alimento Respeito Respeito e mata Bora la galera, cada um tem um canto Você vai por ai e eu vou por trás então Vamo la Cara, quando você pegar o caminhão vai aparecer gente de tudo quanto é um grano Tem que ficar esperto quanto é isso viu É Pra pegar Eu to aqui na contenção Aí ó, não falei? Eu vou lá pra trás pra pegar ele Mataram já? Vamos lá galera, os caras já morreram É só pegar o caminhão e vazar Eita Tô preso Ah não, isso ai Vambora, 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 vambora Vambora Já avisei que vai da merda isso Isso não demora, hein, galera? Eita, Félio, o que fizeram com o meu carro? Tadinho. Tadinho do meu entorno brasileiro. Vamos lá, vamos descendo a máquina aqui. Ué, cara, você pegou um caminho alternativo? Então, vamos lá. Deixei contigo, então. Vamos fazer a contenção mesmo, né? Ih, um entorno voa. Ó, pra quem não sabia, tá sabendo agora. Cara, não pula muito com o caminhão assim não, velho. Olha aí, ó. Pô, estragou o caminhão, hein. Calma aí que eu vou tentar desvirar ele. É, um caminhão é melhor, mas seria bom. Aí, desvirou. Eita, Félio, tem gente pra caramba aqui, velho. Bom, eu vou provavelmente morrer, mas vou tentar pegar alguns. Beleza, já foram três. Vai-se bora, vai-se bora. Ó, tem mais um vindo ali. Velho, como é que esses caras conseguem de mó pra atirar de longe na gente, velho? O que foi? Ah, você destruiu o caminhão, velho? Não fala que você fez isso, não. Destruiu mesmo? Bom, alguma coisa aconteceu, né? É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. A gente tá aqui na missão misturada na cópia. Missão essa do Martin. E o que que eu vou fazer? Eu vou ligar pra Pegasus. E o cara já foi lá buscar também, ó, um helicóptero. Eu vou pegar o Savage. Bom, eu coloquei lá, né? Só espero que o cara não pegue meu helicóptero. Eu também. Ele tá pertinho do meu helicóptero ali. Beleza, ele pegou o dele. Ele deixou o meu, tranquilo. Tranquilo, muito bom. Não, cara, parece que vai atirar em mim, velho. A gente é do mesmo time. Ah, velho. Você destruiu o meu helicóptero, bicho. Aí eu destruí o seu também, hein, pô. Pô, pior que o Caliguiado não pega no dele, ó, que sacanagem. Pô, cara, vacila em você ter feito isso. Ah, vamos lá. Tô vivo ainda, tá tranquilo. Por um caminhão, apareceu de nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar por trás aqui, sei lá, né? Até que tá indo, eu nem preciso, hein, velho. O cara vai matar todo mundo mesmo. É. Deixa eu destruir essa máquina aqui, pra não dizer que eu não destruí nada, né? O cara ainda não conseguiu destruir o caminhão ali, hein. Tá fraco aí na hora. Quando eu entrar de carro lá, aí destruí-lo. Aí agora, agora tem um helicóptero ali. Tem um caminhão lá na frente. Granada, bomba adesiva, beleza. Acho que aquele helicóptero vai tentar me matar, pra não chegar no caminhão dele. Será, velho? É, ele tá atrás de mim, já. E cê sabe que o helicóptero é muito mais rápido do que o carro, hein. Olha lá. Olha. O cara destruiu o... O meu amigo, que me matou, destruiu o helicóptero. Destruiu também o outro helicóptero inimigo. E acabou de destruir o caminhão. Bom, galera, de qualquer forma, eu tava aí numa missão concluída aí pra vocês. Obrigado a todos por eu terem assistido. Se inscreve no nosso canal, se você tá curtindo nossa série de ETA 5 Online. Qualquer pedido que você tiver, eu só deixei aí que eu respondo a todos. Muito obrigado por terem assistido. Valeu! E aí E aí E aí E aí